Duas novas listas serão lançadas agora em abril. O ministro Herton Dias, o governo federal, através do programa Bolsa Família, duas novas listas. Uma lista que vai colocar mais famílias, uma nova filha que foi formada e entrará agora em abril, e outra lista de novos cortes. Calcula-se mais de 100 mil cortes agora em abril. A expectativa aumenta, porque também há uma possibilidade de novos beneficiários no Vale Gás. Eu torço que essa lista seja uma lista de novos aprovados e que possam ser contemplados aí também com o Vale Gás. Nesse mês de março teve muita gente que foi cortada. Outros foram bloqueados, mas aí quando mandaram o print, que eu tinha conferido o print, eu tinha dito, olha, tem como resolver isso. É só questão de atualização. Pega a documentação, retorne ao CRAS, atualiza que vai dar certo. Foi feito isso e deu certo. Alguns motivos que podem suspender, bloquear, enfim. Problemas e cortes para que evite, ou uma solução que possa acontecer, nesse vídeo eu vou mostrar para você várias mensagens. Preparei um vídeo anterior mostrando notificações, recebi a CID em perguntas. Então, de uma forma bem prática, olha no teu celular, no teu notebook, as mensagens que o governo mandou nesse mês de março e que deve repetir agora também no mês de abril. As mensagens são essas aqui. E preste bastante atenção para você não ficar de fora. Olha só as mensagens que o governo deve mandar. Presta atenção, preste atenção, gente. Olha só. A mensagem que muita gente está recebendo trata-se dessa daqui. Por exemplo, nesse mês de março, teve muita gente que passou por esse processo de dúvida, que diz o seguinte, Alex, chegou para mim essa mensagem que eu estava conferindo no meu aplicativo, que fala, Bolsa Família, primeira infância, R$ 150,00 bloqueado. Isso quer dizer que em abril eu não vou receber? Essa daqui é referente ao mês de março. E aí eu expliquei, olha, essa mensagem diz que o governo já liberou o dinheiro e que já está na Caixa. E que a Caixa está bloqueando o seu valor até a data do seu pagamento. Então isso não tem nada a ver com o seu pagamento. Só diz o seguinte, você vai receber, nesse caso dessa escrita, ela vai receber no dia 31, final do dia zero. Ela foi observar o seu aplicativo e logo no início do mês, dos pagamentos, no dia 24, 25, quando ela foi conferir isso, na sexta-feira dia 24, estava aparecendo essa mensagem. Ela ficou, Alex, eu não vou receber. E aí eu disse, calma, que esse bloqueio é até o dia do seu pagamento. Quando for no dia do seu pagamento, você vai receber. Então, esse valor que aparece aí bloqueado, não tem nada a ver com o corte. Tá, gente? Então tá aí, ó. Primeira infância, R$ 150,00 bloqueado. Isso foi referência a março, mas vai ser liberado no dia dela. No caso, o final do mês zero, é o dia 31 de março. Quando for em abril, se acontecesse de novo, você já sabe. Não é bloqueio. Esse valor está apenas bloqueado até a sua data de pagamento. Quando chegar a data de pagamento, aí o valor vai ser liberado. Programa Bolsa Família, bloqueado, referência março de 2023, R$ 400,00. É outra informação. Adicional, bloqueado, R$ 200,00. É outra informação. Então, essa escrita receberá R$ 750,00 no dia 31 de março, final do mês zero. Só que até lá, vai aparecer, desse jeito aí, valor bloqueado. Não tem nada a ver com corte. nada. Ok? Outra coisa, teve vários inscritos que mandaram para mim esse print aqui. Conta bloqueada. Aí diz, poxa, sua conta foi bloqueada. Vá até uma agência para mais informações e orientações de como solucionar. E aí, muita gente estava pensando que tinha perdido do Bolsa Família. Aí fala que o código é o BCM 032. Gente, isso aí, essa conta bloqueada se refere ao aplicativo. Aplicativo, Caixa tem. Como a mensagem é bem clara, vá na Caixa, não precisa ir no Crais, vá na Caixa, leva os documentos que eles vão renovar a sua senha e desbloquear essa sua conta. Somente isso. Nada mais. Nada mais. Outra situação que está acontecendo é essa daqui. Olha só. Benefício pago. Consulte a data do seu próximo pagamento no ícone e calendário abaixo. Aí a mensagem que vai voltar também nesse mês de abril, vai aparecer de novo e nesse mês de março apareceu para muita gente, diz, mensagem do Bolsa Família, condicionalidades, suspensão. Seu benefício ficará suspenso em março e abril porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em outubro ou novembro de 2022. Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar a justificativa ou acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade, código 08. Então, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Essa situação de bloqueio março e abril, isso aconteceu com muita gente e aí eu deixei claro. Seu filho faltou à escola? Não, meu filho adoeceu. Você levou atestado? É, Alex, eu esqueci. Gente, não pode. Se acontecer isso com você, então, o que é que você deve fazer? Você deve retornar, tá? Para poder, de novo, atualizar. Então, você leva aí os documentos necessários, se for necessário algum tipo de atestado médico, o faça. Consiga esse atestado médico para evitar esse tipo de problema, ok? Então, é só levar o atestado. Mais uma vez, crianças de 4 anos e 5 anos, a nova regra do Bolsa Família diz, tem que estar matriculada e a frequência escola dela tem que ser no mínimo 60%. Se ela faltar mais do que isso, o que acontece? Vai ser cortado. Então, ela tem que frequentar a escola pelo menos 60%, crianças de 4 e 5 anos. As crianças de 6 anos até 17 anos, adolescentes e jovens de 17 anos incompletos, aí muda a frequência, já vai para 80% de frequência escolar. Mas eu lembro, se houver falta, justifique. Faltou consigo atestar do médico. Qual foi o motivo de doença? Leva atestado. Se não for atestado médico, se for, ah, ele gaseou, porque foi, tem que justificar. Tem que ter uma justificativa. Se não, compromete o seu pagamento. Essa outra mensagem aqui, apareceu em março, mas vai, pode aparecer agora também nesse mês de abril que diz, benefício pago, consulte a data do seu próximo pagamento no ícone calendário abaixo, diz o seguinte, mensagem do Bolsa Família. Olha o que é que diz a mensagem do Bolsa Família. Deixa eu mostrar aqui para você, para você entender. Diz o seguinte, mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado, CPF, o NIS, seu benefício foi cancelado porque foi identificado que sua família tem renda maior do que é permitido para receber o Bolsa Família. Mais informações, Ligue 121, motivo renda 2023, código P1, traço 19. Isso aconteceu em março, mas pode acontecer agora em abril de novo e vai acontecer. isso quando se fala uma renda maior do que é permitido é você conseguir um emprego e carteira assinada. Vocês lembram que agora não é mais de 210 reais, agora é 218 reais renda per capita, ou seja, se você conseguir um emprego e carteira assinada, você vai somar toda a sua renda e dividir pelo número de membros que estão aí no seu Cade 1. Essa renda não pode ser superior a 218 reais, ok? Se for superior, é cortado, acontece essa mensagem aí, benefício cancelado. Ô Alex, se houve algum erro, vá no CRAI, junte os documentos, olha, eu não tive aumento de renda, mas tem que ser justificado, ok? Quando for a partir de junho, aí muda, aí passa a ser meio salário mínimo, 651 reais a partir do mês de junho, ou seja, nesse caso, o governo vai dizer, olha, você conseguiu emprego e carteira assinada, mas aí vai permitir até meio salário mínimo de renda per capita. Nesse caso, você conseguir emprego a partir de junho, carteira assinada, aí você soma toda a renda, divide pelo número de membros. Esse valor não pode ultrapassar meio salário mínimo, que hoje é 651 reais. Se ficar menos do que é isso, você continua no programa. Detalhe, detalhe, o governo deixa você dois anos de Bolsa Família, só que reduz o valor para a metade. Se você recebe 600 de Bolsa Família, passa a receber 300 durante dois anos. Se você recebe 900 de Bolsa Família, porque tem aí duas crianças, por exemplo, de seis anos, passa a receber 450, só que você recebe o seu dinheirinho, o seu salário de carteira assinada, do seu trabalho, e mais a metade do Bolsa Família por dois anos. Ok? Certinho aí? Os motivos alegados que o governo geralmente cita são os seguintes. Possíveis causas para o não recebimento do Bolsa Família. Aconteceu muito e agora em março deve acontecer em abril de novo. Falta de atualização do cadastro que deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver mudança, seja na composição familiar, no endereço ou em qualquer outro quesito. Não se enquadrar em todos os requisitos exigidos pelo governo, as crianças não estarem frequentando a escola, ter renda maior do que a permitida, ter se declarado como família unipessoal, mas tem outras pessoas morando com você, e aí foi detectado muita gente e mentiu, disse, eu moro só. Aí foi confirmado que a pessoa não mora só e ainda tem outra pessoa que recebe também o Bolsa Família, ou seja, o governo corta e está trabalhando de carteira assinada e não cumprir a regra da renda per capita de até R$ 218,00. São os principais motivos para cortes. Isso aconteceu em abril e deve voltar a acontecer, aliás, aconteceu agora em março e deve voltar a acontecer em abril. Se houver algum erro, a justificativa é vá no CRAI, se leva à documentação e se justifique, porque se o erro foi do governo por questão de atualização, eles vão trazer o seu benefício de volta no próximo mês. Duas listas de cortes agora em abril e também uma lista de novas famílias que vão entrar que já estão na fila de espera. Há uma expectativa de vale-gás, que algumas vagas sejam abertas. Vale-gás que vai variar, pode chegar a R$ 100,00, R$ 112,00 ou até R$ 120,00. O governo vai pagar 100% de vale-gás agora em abril. Pagamento esse que começa dia 14, né, gente? Dia 14 começam os pagamentos do Bolsa Família. Em junho, teremos a votação do 10º do Bolsa Família, da cota duva das mães-chefes, do Bolsa Inclusão, também dos R$ 50,00 das graves, que poderá ser R$ 100,00. Das crianças de 7 anos a 18 anos, poderá ser R$ 100,00. Agora, existe a possibilidade do vale-gás se tornar um programa permanente. se os parlamentares conseguirem, maioria vão decidir isso. A gente está na torcida. Agora, em abril ou maio, o presidente Lula deve anunciar o desenrola Brasil e também o Bolsa e a internet. É muita coisa que a gente tem que estar, de olhos abertos, acompanhando tudo isso. A expectativa só faz aumentar. E, se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser. Tá? Os pagamentos seguem nesse mês de março. Encerra agora a NIS 0 próxima sexta-feira. Lembrar que os pagamentos do mês de abril começam dia 14. Aí, ó. NIS 1, 14, sexta-feira. NIS 2, dia 17, segunda-feira. No caso, pega no sábado, dia 15. NIS 3, dia 18. NIS 4, dia 19, de abril. NIS 5, recebe dia 20, de abril. E aí, continua. NIS 6, 24, de abril. Nesse caso, né? Como tem um feriado dia 21, então, pega no dia 22. Quem tem o NIS 6. NIS 7, dia 20, dia 25. NIS 8, 26. NIS 9, dia 27. E aí, encerra com o NIS 0, dia 28, de abril. Ok, pessoal? Muito bem. Se você ficar com alguma dúvida, ou ficou com alguma dúvida, como esse vídeo vai ficar gravado, você volta à partezinha que você não entendeu, tá? Deixa eu pedir uma coisa importante. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe no seu grupo WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Não esquece de dar o like, de dar o joinha. É importante para que o YouTube possa compartilhar para mais pessoas. Beleza? Beijo para você. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Estou indo para o Instagram. Blog Alexiva. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.